Boa noite, boa noite, Chico. Oi, Paulo. Boa noite pra você, estou aqui assistindo. Boa noite. A live aqui. Eu gostaria só de pedir uma ajuda, que você conhece do assunto. Eu estou pra comprar uma Midnight 950, de um amigo. Ela está com 34 mil rodadas. Nova. O que você acha? Você acha uma boa moto? Vale a pena comprar? Paulo, um beijo pra você. Boa noite, boa noite. Boa noite, Paulo. Um beijo. Se você tem grana pra manter essa moto, a manutenção dela não é barata. Se você tem grana pra manter essa moto e tem referência, tipo, o cabra é seu amigo, a moto está boa, leva pro mecânico de confiança sua pra avaliar a moto, porque tem que avaliar. Você pode estar comprando a mão do seu amigo, mas pra não perder a amizade, leve pro mecânico pra ele avaliar. O que você quer avaliar é fazer uma vistoria minuciosa pra saber como é que está a pastilha de freio, como é que está a correia, como é que está o motor, como é que estão os pneus, o que precisa trocar. Você vai ter que trocar todos os fluidos da moto, a não ser que o seu amigo tenha feito já isso trocado e você tenha confio no seu amigo. Mas, pra eu te falar da moto em si, é uma das melhores custom do mercado hoje, das usadas, tá? Se não a melhor. É indestrutível essa moto. Não quebra. Tá? Não quebra. Cuidada, bem cuidada. Feitas as manutenções preventivas, ela não quebra. É mais de 300 mil quilômetros. Tá? A moto é espetacular. Tem que ter dinheiro pra manter, porque não é barato, tá? Só o kit de transmissão dela, correia, correia e as polias, vai mais de 5 mil reais. Tá? Agora dura mais de 100 mil quilômetros. Mas, essa moto, bem cuidada, ela não quebra nunca. Certo? Todo proprietário de Midnight sabe do que eu tô falando. Então, pode comprar. Se a moto tem referência, passou pelo teu mecânico, avaliou, deu tudo certo, você vai ter que gastar pra trocar alguma coisa dela. Pneu, enfim. Mas, todo mundo que eu indico a Midnight, eu tenho. E eu não tô falando daqueles proprietários babacas que acham que a moto dele é a melhor moto do mundo. Eu tô falando pra pessoas que têm uma visão racional, uma visão fria. Eu conheço algumas pessoas que são proprietários de Midnight. E eu conheço uma em especial que a moto já passou dos 200 mil a muito. Se já não passou dos 300 mil a muito tempo. Tá? E essa moto rodou a América Latina toda. E não quebrou. Quebrou coisas normais, de colapso de peça. Mas eu tô falando da moto, dá pau no motor. Não quebra. A Yamaha, quando ela se propôs a fazer essa moto, não somente essa, mas outras motos, mas em específico a Midnight, ela fez uma moto pra vida toda. Se o cara quiser ter a moto pro resto da vida, ele pode ter essa moto aí pro resto da vida. Se ele quiser cuidar e fizer as manutenções preventivas. Muito obrigado, muito obrigado pela dica mesmo. A moto é bem cuidada, eu conheço. Ele é o primeiro dono de tudo. Maravilha. E a moto tá bacana, eu conheço. Muito obrigado pela dica aí. Eu estava na dúvida se sim ou não. Eu sempre escuto falar muito bem da moto e tudo. Todas as pessoas que eu conheço falam muito bem da moto. Muito obrigado pela dica. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Parabéns pelo seu canal. Valeu. Valeu, Paulo. Compre, leve pro seu mecânico de qualquer forma pra avaliar, tá? Tem que ver como é que tá a unidade. Mas esse modelo, ele é o melhor, tá? Não tô brincando, tá? Valeu até botar a Harley no bolo aí. É a melhor custom que eu já vi. A melhor. Vai botar a Harley, pode botar qualquer uma dessas motos aí. Se você me perguntar qual a melhor moto custom que já foi feita. É a Midnight, velho. Tô brincando não. Ela não me agrada visualmente. Ela é bonita e tal. Eu acho ela bonita. Ela não me agrada visualmente, tá? É a opinião pessoal minha. Eu gosto mais do estilo de moto Harley. Mas, se você me falar do conjunto, a melhor custom já fabricada no planeta Terra é a Midnight 950 e depois a Shadow 750 injetada. Mas a Midnight é a melhor custom que eu já vi na minha vida, cara. De durabilidade. Até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto